Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta, bom dia. É um prazer estar novamente aqui no seu programa, levando dicas de saúde e boa forma para os seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer uma sequência de exercícios de perna e bumbum, que vai deixar as pernas durinhas e o bumbum prontinho para o verão. Tudo bem? Vamos lá, não precisa de acessórios, não precisa de nada. Corpo livre e muita vontade. Vamos começar? Abertura lateral, vamos lá. Insistências dois. Um, dois, fecha no meio. Vamos lá, vamos fazer o afundo agora. Foi. Um, dois, fechou. Um, dois, fechou. Agora nós vamos fazer o afundo e elevação de perna. Precisa de um pouquinho de equilíbrio. Olha só que legal. Vamos nessa? Um, dois, chuta, pisa. Chuta, pisa. Isso. Esse exercício aqui é uma delícia. É a cadeirinha, tá? Que é um exercício isométrico, que você fica parado com as pernas, onde ele trabalha demais a musculatura da perna e do bumbum. Vamos lá? Você pode usar um bastão ou um peso qualquer e basta ficar na posição e movimentar o braço. Pra cima e pra baixo. Respirando. Contrai o abdômen. E você pode fazer movimentos também pra frente e para trás. Sempre ali. Abdômen contraído, ombro alto, as costas todinha apoiada na parede. E movimento. Aí, pessoal, quando você tiver craque, você pode trabalhar unilateral. Uma perna de cada vez. Basta elevar uma das pernas e ficar insegura. Sorriso sempre, né? Delícia! E abaixou. Muito bom. É isso aí, pessoal. Valeu, Maita. Muito obrigado. E estaremos aqui sempre dando dicas de saúde e boa forma pra vocês. Até a próxima.